Olá, boa noite. Entrando aqui alguns minutinhos antes para ver se está tudo certo por aqui, entrando numa nova modalidade aqui. Daqui a pouco o Paulão do Bem chega. Hoje nós vamos conversar um pouco e, é claro, estudar um pouco, porque a gente acaba estudando muito também aqui sobre metodologias ativas. E estamos aqui nesse desafio aqui de aprender novas formas de comunicar. Então, já estou aqui compartilhando no Facebook, compartilhando nos grupos. Se você já chegou, deu um ei. Se você está assistindo depois, que prazer ter você aqui. Esse é um movimento que nós chamamos de Movimento Saúde Mental Hoje. É um movimento que acontece toda quarta-feira, às 20 horas. Um grupo de amigos aqui se encontra para conversar um pouco sobre algumas estratégias de sanidade mental por dia. Nós estamos sempre falando isso, né? É por dia, porque a saúde mental nossa, de amanhã, depende de como que nós estamos hoje. E, consequentemente, hoje nós vamos administrando essas emoções aí. E essas emoções é que vão nos garantir aí essa sanidade mental. Então, uns minutinhos aqui antes, estou chamando o grupo aqui, gente. Chamando o povo, compartilhando aqui na página dos amigos, para que a gente possa conversar hoje um pouco. A gente fala ao mesmo tempo conversar, daí a pouco a gente fala estudar, porque, na verdade, é isso que nós estamos fazendo, né? Nós estamos o tempo inteiro estudando. Mas, através de uma conversa, uma conversa que é uma conversa muito voltada para essas questões de saúde mental, mas a gente acaba entrando na área da educação, que é nosso foco maior. Mas, é isso, gente. Boa noite para quem já está chegando aí. Sejam muito bem-vindos. Olha, a Vânia já chegou aqui. Cleusa. Ai, que bom, gente. Que bom que vocês estão aqui. Vamos lá, então, conversar um pouco sobre saúde mental hoje, através das metodologias ativas. É claro que a gente dá conta de usar essas metodologias em qualquer lugar, né? Não só na escola. Mas, é isso. Deixa eu ligar aqui, para já chamar o Paulão aqui também. Boa noite. Boa noite oficial agora, para todo mundo. Boa noite. Bacana, gente. Ai, que bom. Que bom estar aqui. Sejam todos bem-vindos. A Ana Paula já chegou ali, direto de São Paulo. Que bom, gente. Amo quando vocês já chegam colocando os lugares de onde vocês estão. Amo quando vocês já chegam curtindo, colocando o coraçãozinho, dando boa noite. É muito legal ter vocês todos aqui nessas quartas-feiras à noite. É um movimento que nós chamamos de movimento de saúde mental hoje. Então, hoje, é muito bom estar com vocês. E esse hoje nos ajuda a estar mais fortes amanhã também. Estava com saudade da Marlin. Estava com saudade da Marlin. Ô, Wanderlaine. Mês de setembro. A gente já foi. Já foi, né, gente? Virtualmente. Aí no... Em Divinolândia. E Wanderlaine está também toda quarta-feira. Ô, Wanderlaine. Eu também já sinto saudade. Quando chega quarta-feira. Quarta-feira está ficando cada vez mais acelerada. Mas é muito gostoso estar aqui com vocês para que a gente possa trocar essas ideias, ver as possibilidades, que a gente possa... Vamos dizer, estudar também, né? Estudar um pouco aqui essas novas estratégias de viver e vivenciar a escola. Viver porque a gente está tendo que construir novos mapas mentais. Isso não restam dúvidas. Então, é um prazer estar com vocês que a gente vai construindo novos mapas mentais aí de estratégias de viver um dia de cada vez e que nesse dia a gente consiga controlar aí ou a gente não gosta muito de usar a palavra controlar, mas a gente pode usar ali administrar as emoções, balancear as emoções. Nós gostamos muito de falar do equilíbrio situacional porque depende da situação, né? Porque tem hora que a gente tem que ser mais bravo, ser mais enérgico e tem hora que a gente precisa ser mais dócil e por aí vai. Então, a gente vai fazendo esse balanceamento aí, né? E é bom estar com vocês porque a gente vai fazendo esse balanceamento junto. Então, beleza, turma. Chamar o Paulão aqui pra dar um ei pra vocês também porque, olha, Silvana Ferreira também dizendo boa noite porque é assim, né, gente? A gente junta aqui esse grupo, escolhe um tema. Na quarta passada nós estávamos com o tema do ensino híbrido, que foi a turma que sugeriu aqui, a Ana Paula, a turma toda que está sempre aqui, a Jusceles. E semana passada, na quarta-feira, ao finalizarmos o ensino híbrido, que é um dos raminhos ali das metodologias ativas, vocês também sugeriram que nós conversássemos um pouco aqui sobre as metodologias ativas. Então, essa é a danada que nós vamos conversar aqui hoje. O que é essa metodologia ativa? Pra que ela serve? O que ela não é? Porque acaba que tem algumas questões também que elas acabam confundindo, né? Às vezes a gente só vai lá no título e não aprofunda mais no conceito e de onde é que veio as metodologias ativas. As metodologias ativas, elas, repetindo o que nós falamos na semana passada, como no ensino híbrido, as metodologias ativas, elas sempre foram mais trabalhadas, mais esmiuçadas ali no ensino superior e com a vinda da BMCC é que as metodologias ativas acabam entrando também na educação básica, que começa desde lá da educação infantil. Então, nós temos mesmo que estudar... Oh, Rissellini! Boa noite, Rissellini! Seja bem-vinda! Nós temos que se estudar um pouco sobre as metodologias ativas mesmo, porque a gente não domina elas. Quando nós fizemos faculdade, nós não tínhamos esse conceito, né? De metodologias ativas, a maioria... Quando eu falo quando a gente fez a faculdade, gente, inclusive as pessoas mais novas, né? Não estou falando só de mim e da turma aqui que fez faculdade lá de educação, lá na década de 90. Estou falando de todo mundo, né? Que a BMCC chegou agora, ela nem foi inserida ainda no ensino superior. Então, com relação à questão da educação. Então, as metodologias ativas é, de fato, algo bem novo. Paulão chegando! Boa noite, turma! Sejam bem-vindos à nossa salinha, à nossa casinha, né? Estamos juntos aí. Mais uma quarta-feira. Boa noite aqui para a Creuza. Boa noite, Ivânia. Ana Paula, satisfação, direto de Sampa. Silvana, boa noite. Maria Luciane, satisfação. Josi, estamos juntos, né? Prozear hoje sobre metodologia ativas, Marlene. Será muito bom. Demanda atualíssima, não é? Lembrou de tirar o som do Facebook? Tirou, né? Do computador? Deixou só no Instagram? Do Instagram? Da sua máquina, não do... Não da sua... Não do stream, só da máquina. Só da máquina. Tirou? Só da máquina, eu tirei. Agora tá beleza? Agora sim. Agora tá beleza. Ah, ótimo. Beleza, gente. Então é isso. Massa demais. Tava dizendo aqui pra turma, Paulo, que hoje nós vamos emendar aqui uma conversa, um estudo aí sobre as metodologias ativas. E daí você chegou já, pra que nós possamos conversar um pouco sobre isso. Já deu o seu boa noite. Gente, curte aí, hein? Curte aí, porque hoje nós não tivemos tempo. Vê se já diminuiu o eco agora, Ana Paula. Vê aí, gente. Porque tava com a outra máquina ligada. E encaixar bastante, assim, o negócio lá no microfone, não, esse trem aqui, ó. O fone lá no celular. Acho que agora ficou beleza, né, gente? Sem eco. Confere aí pra nós. Sem eco. E aí, diminuiu? Será que não parou mais? Tem que ter parado, gente. Vou continuar falando aqui, porque tem que ter parado. Ah, agora, beleza, ok. Parou, parou. Era o microfone, porque não estava devidamente encaixado. Ah, beleza. E é isso, né, gente? Assim, é isso. Nós vamos sequenciar aqui essas nossas... Eu tava dizendo, Paulo, que a gente, na mesma hora que fala isso, conversar, a gente fala estudar, é todo um processo aqui que a gente vem desenvolvendo aqui nessas quartas-feiras. Gente, curte aí, tá? E se quiser encaminhar ou compartilhar com alguém, ou dar coraçãozinho aí, porque essa quarta-feira foi acelerada e a gente não teve tempo de mandar nos convites lá, nem os meninos todos aí, estavam todos na produção dos vídeos aí do mês. A gente não conseguiu mandar pelo WhatsApp pra todo mundo. E é engraçado esse recurso, né, Paulo, que é essa coisa da tecnologia, assim, a gente já acostumou, né, de receber o link. Aí tem a turma que ela, sem link, sem nada, ela aparece, porque sabe que toda quarta-feira a noite a gente tá aqui. Inclusive, a noite que a gente não pôde vir, a gente veio dizer, gente, hoje a gente não veio, porque toda quarta a gente tá aqui. Mas tem muita gente que precisa aparecer lá na tela dele. Então, quando vocês curtem aí, dão boa noite, ele aparece na tela das pessoas e elas lembram que nós estamos aqui toda quarta. Mas é isso, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, vamos aqui hoje, achei a palavra ideal, Paulo, que mistura conversar com estudar, prosear. Prosear, mineiramente falando-se, vamos prosear hoje, vamos trocar umas ideias. Vamos trocar. Tentíssimo, né, porque esses tempos, né, que a gente às vezes não consegue conversar muito, né, então é providencial usar esse recurso, né, a cultura digital da BNCC, pra gente poder se comunicar e trocar umas ideias, né, com a construção de saberes e... É bom demais, né, a gente, nós somos suspeitíssimos pra falar, porque nós gostamos muito do que fazemos, nos dá prazer, né, a gente brinca que a gente descansa trabalhando, né, porque é de segunda a segunda, é full time, então... Então, é um negócio, assim, que nos dá muito prazer, né, e é um momento de compartilhar mesmo, de trocar ideia, de ir ajustando, de ir se preparando, né, agora que o retorno, as aulas presenciais aí já tá desenhada como algo... Talvez próximo? Possível e provável, né, porque conforme vai vacinando, vai se tornando mais possível, né, se ter um retorno de forma adequada, e provável porque é um desejo aí dos gestores, né, a gente percebe muita gente aí doida pra voltar rápida, né, o que é normal, né, mas dentro de uma segurança que a gente sabe que tem que ter, né, tem que ser um negócio tranquilo, né, não pode ser algo atamalho rápido. E isso aqui a gente quer contribuir um pouco nesse processo, né, ter esses entendimentos, disso tudo que a gente fala, conversa, ler, ver aí na legislação. Semana passada falamos de ensino híbrido, né, que é algo que tá sendo entendido de uma forma daquela ainda interpretada lá nos Estados Unidos, né, com essencialmente o recurso tecnológico, então hoje vamos falar de metodologias ativas, porque o ensino híbrido nos trouxe pra isso, né, porque o ensino híbrido é uma metodologia ativa, então vamos avançando aí nessa construção, né, Marlene, de saberes, de ideias, de prosas, é muito importante a gente, como a gente sempre diz, né, os dispostos se atraem, então tamo juntos, vamos prozear. Exato, boa noite ali pro Léo, que chegou dando boa noite também, tem uma turma que chega e dá boa noite, tem uma turma que chega e dá coraçãozinho, tem uma turma que chega e sai, não tem importância chegar e sair, tá, gente, mas antes dá um coraçãozinho, que quando vocês dão um coraçãozinho ou uma curtida, mais pessoas acabam vendo esse conteúdo aqui e talvez pode ser útil pra eles também, né. A gente sempre pensa nisso, né, gente, a gente, assim, nós atuamos com formação continuada e às vezes a gente tem o tempo, né, de ficar uma semana com os profissionais direto ou uma vez por mês ou o ano inteiro ou vários anos, né, Marlene tá aqui, ou vários anos, tem alguns municípios que nós ficamos vários anos estudando junto com o pessoal e às vezes, né, aqui na internet tem pessoas que acabam nos contando, né, que, assim, a gente não tem lugar que tenha condição de levar a formação pra lá com a gente ou com outra pessoa e a tecnologia acabou ajudando que muitas informações estão sendo compartilhadas, né. Então, essa questão de nós pensarmos numa estratégia de fazer essas lives contribuem muito nesse sentido, né. O Léo tá falando que o meu áudio tá baixo, eu falei, eu vou ficar mais perto aqui, Léo, porque é engraçado, né, gente. A gente, é muito interessante, né, o áudio no Facebook tá bacana, né, gente. Mas o áudio do celular, eu comi um celular esses dias, meu celular quebrou, né, caiu e quebrou, eu comprei outro e esse celular é mais potente e o som não é bom. E eu tô querendo pegar o som do celular velho e trazer o som pra cá desse celular. Porque lá no Facebook e no YouTube fica bacana o som. E aqui no Instagram não fica, aí fica parecendo que eu tô gritando no ouvido seus. Então, vocês meninos aí do Facebook... É, ele é muito instável, né, Marli? Ele é baixo, sobe, é baixo. É, ele é muito instável, infelizmente. Então, perdoem, tá, gente, do Instagram. Mas eu vou tentar falar aqui, porque tem hora que ele sobe e volta do jeito que ele quer. Mas, assim, eu vou ligar pro fabricante e falar que... Mentira, gente. A gente... Então, é isso, né? Nós queremos estudar aqui um pouco, né? Sobre essas possibilidades de tratar a metodologia ativa. E aí a gente vai fazer exatamente isso. O que que não é metodologia ativa? Que a gente gosta muito de separar por tópicos, né? O que que não é metodologia ativa? Daí o que que é e pra que que ela serve e de onde que ela veio. Então, esse resumão aqui que a gente quer conversar com vocês. Por que que a gente fala nessa lógica, né? De Jaqueline, boa noite. Valdilene também. Por que que a gente pensa nessa lógica de o que que não é metodologia ativa? O que que não são as metodologias ativas? O conceito da metodologia ativa é um conceito que ele... Muita gente tá entendendo a metodologia ativa como se fosse algo divertido. Traduzindo. Metodologia ativa é dinâmica. Puramente. Puramente isso, né? A gente perdoa, perdoa se o áudio tiver ruim ali no Instagram. Corre lá pro Facebook, que lá o áudio fica bacanex. Porque eu já tentei de tudo aqui, gente. Mas dessa forma que você fez aí, apesar de desconfortável, ela vai. Fala aí pra nós. Tá bom que fica a minha pedra de onyx aqui, ó. Muito linda pra vocês. Energia positiva de Capricorniana daqui. Então, o que que acontece? Muita gente entendeu a metodologia... Você vai me avisando, tá, Paulo? Se eu oscilar, eu mexo de novo. Não, mas tá perfeito agora. Tá? A Franciele chegou ali, porque eu, em pouco, falando aqui, esqueço de olhar os comentários, tá, gente? Perdão. Então, a metodologia ativa, ela... Muita gente entendeu que a metodologia ativa é uma coisa divertida. Eu não sei. Às vezes, a gente tem essa mania, né, gente? De resumir. Viu o título, resume e... Ah, entendi. Né? Ah, a Bia tá ali também. Beleza, Bia. Agora tá bom, Daniel. Beleza, gente. Chão de bola. Então, muitas vezes, a gente faz isso, né? Pra resumir a metodologia ativa. De fato, a gente fala isso. A metodologia ativa, ela torna a aula mais atrativa. Isso é uma verdade. Só que muita gente entende quando a gente fala metodologia ativa torna a aula mais atrativa, que é simples e puramente levar uma dinâmica pra aula ficar mais divertida, né? Então, ah, a aula vai ficar mais divertida se eu levar uma dinâmica. E muitas vezes também, o que que acontece? Leva a dinâmica, porque a dinâmica, ela faz parte mesmo de uma metodologia ativa, né? Ah, beleza. Olha lá, a Wanderlaine passou lá pro Facebook e tá legal, né? A voz, o som aqui do Facebook é sempre melhor mesmo. É legal. Então, né? Então, a dinâmica, ela pode fazer parte, sim, da metodologia ativa, porque ela é um recurso ali dentro da metodologia ativa. No entanto, a dinâmica, ela, além de precisar ter a intencionalidade pedagógica, né? Que é ter uma relação com aquilo que eu vou, e olha a palavra que eu vou usar, que eu vou continuar na sala de aula. Porque muitas vezes, o que que as pessoas fazem? As pessoas fazem assim, ah, eu vou dar uma metodologia ativa, eu vou dar uma dinâmica, vou lá pro pátio, aí terminou a dinâmica, inconscientemente, a gente diz assim, agora acabou a brincadeira, vamos pra sala de aula, porque agora, agora a coisa é séria. Então, logo, a dinâmica não tinha intencionalidade pedagógica, porque não tava relacionada com o assunto que ia continuar na sala de aula. E outra que separou, a dinâmica é uma coisa, e a sala de aula é outra, e não é, né? Então, assim, tudo bem, a dinâmica, as dinâmicas, tudo bem ser divertido, inclusive, a nossa defesa é exatamente essa, né? A sala de aula, ela não pode ser divertida só na hora do recreio. Ela não pode ser divertida só na hora de educação física. Ela tem que ser divertida o tempo inteiro, uma diversão com intencionalidade pedagógica. Você sempre fala isso, né, Paulo? Às vezes, sem ofensas, gente, porque todos nós já fazemos isso, e tem hora que a gente faz ainda, né? Abre a sala de aula, parece que é um banho de sol. Como é que você fala? Os meninos saem correndo. Parece que é uma prisão, Você abre, você abre, chega o recreio, primeiro toca aquela sirene maravilhosa, né? Parecendo um... Que é de quando foge, né, o pessoal na prisão. E aí parece que é o banho de sol, né? Aqueles 15 minutos diários aí de banho de sol que o povo sai correndo e fica aquela loucura em êxtase, né? Aquela doidura, né? E... E aí, a oportunidade de... de sair desse estereótipo, Porque praticamente virou um estereótipo, né? Os intervalos nas escolas. A gente sabe. Isso aí é... Estereótipo mesmo. Uma oportunidade disso são justamente as metodologias ativas, né? Essa que é o... Essa que é a grande sacada, né? Mas ela é na sua essência. Ela é pra... É pra ser algo atraente? É. Tudo que é ativo, metodologia ativa, o nome já diz, né? Que vai te despertar emoções. Mas aí entram também, né? As outras... As outras, né? Considerações, né? O que tem que acontecer. Principalmente a intencionalidade pedagógica, né? Então, é uma oportunidade de fazer com que esse... Esse intervalo, né? Que acontece nas escolas, o recreio, vamos dizer assim, não sejam unicamente os momentos mais atrativos, né? Interessantes e participativos nas escolas, né? Que tenhamos outros momentos como esse. Que a escola se torne um ambiente atrativo, acolhedor, né? Interessante, que desperta, que cativa, que desperta o desejo no aluno de estar lá, né? Hoje mesmo nós fizemos uma... E depois vocês coloquem aí no Google, pra efeito de curiosidade, se você for no Google, chegar lá no Google, e colocar a escola me... E dá um espaço. Os mais buscados, lá vai assim, ó... A escola me deixa mal, me deixa, me faz mal, me traumatizou, me faz sentir um lixo, me faz querer morrer, me deixa triste, me ensina a ser, me emancipar, e me dá ansiedade. Então, você vê que dos... Das buscas, aqueles que aparecem com o preenchimento automático, porque quando aparece o preenchimento automático, é porque são as buscas mais procuradas, né? De duas, quatro, seis, oito, nove buscas, duas são positivas e sete são extremamente negativas. Então, a escola não precisa ser isso, né? E a metodologia ativa, ela chega para contribuir com isso, né? De tornar o espaço mais agradável, mais interessante, né? Mais desafiador. Então, é muito mais, né? É muito mais agora, né? Com a previsão aí, com a perspectiva do retorno presencial, aí é que vai ser necessário, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? Tem que estar atento. Tem que entender esse contexto todo, né? Então, é uma oportunidade. Aí vai da forma como nós vamos encarar, né? Alguns acham que é uma dificuldade, é mais trabalho, eu não sei trabalhar assim, e outros vão claramente observar que é uma oportunidade que tem que abraçar, porque está na legislação e que realmente vai tornar as relações interpessoais, educadores, alunos, mais promissoras. O Paulo, eu vou fazer um teste aqui, gente. Eu vou fazer um teste para ver se eu consigo, tá? Coloquei no Google. Apareceu o Google? Apareceu aqui no Facebook. O que é para escrever? Vamos lá para a escola me. A escola me. Apareceu aí, gente? Dá um espaço. Olha, gente, a escola me faz... A escola me faz mal, a escola me traumatizou. Apareceu? Apareceu. Apareceu. Apareceu, gente, estou traduzindo para vocês no Instagram, tá? Fui fazer o teste do que o Paulo falou. Aí apareceu, coloquei lá, abri a tela do Google, apareceu e coloquei a escola me, espaço. A escola me traumatizou, a escola me faz mal, a escola me deixa triste, a escola me ensina a ser... É, só um não menos. É, a escola me faz sentir um lixo. Pensa, gente. Pensa, não é? Vou sair daqui de novo. A Ana Paula colocou ali, forte isso, é forte demais. É forte. É entender o contexto, você está ligado no movimento emocional da turma que você atende na escola, mas não tem como. Como é que você desconsidera? Então, isso é muito denso, é muito denso, é muito denso. Então, nós temos hoje base legal para mudar essa situação, para mudar essa condição. Nós temos. A base legal está colocada para nós, a BNCC, os currículos, referências de cada estado. Agora, estejamos prontos e com coragem para fazê-lo, porque esse que é o grande lance, porque é a ruptura comportamental, é a ruptura didática, e a ruptura pedagógica. Eu lembro da Copa de 2014 aqui, aquelas historinhas que surgiram. Ah, eu quero educação, padrão FIFA. Eu quero saúde, padrão FIFA. Beleza, a nossa legislação educacional, ali, educação infantil, ensino fundamental, é padrão FIFA. Se colocar em prática, é. Conceitualmente, teoricamente, é padrão FIFA. Agora, eu tinha um diretor-chefe meu que falava, cuidado, porque você vai pedir, senão você ganha, aí você vai ter que... Nós não pedimos uma educação padrão FIFA, não era isso? A legislação chegou, e aí? O que nós vamos fazer? Vamos ficar rudeando um pouco, falando que não temos formação para fazer, então a gente tem que pegar e fazer, né? É, e Paulo, essa questão, quando a gente coloca, quando a gente fala, né? A Bia até concordou ali, é um banho de sol mesmo. É um banho de sol, porque se eu estou preso e eu tenho só 15 minutos para comer, para correr, para ir ali, para conversar, a escola, então, me traumatiza? A escola, então, é ruim? A escola, então, então, você percebe que, assim, infelizmente, eu sou psicanalista, né, gente? Então, assim, uma psicanalista, um psicanalista, né, um profissional da psicanálise, sempre fica tentando encontrar estratégias para justificar porque que a pessoa é daquele jeito e tentar acreditar que ela pode mudar, a gente acredita mesmo, né, mudar é uma palavra meio estranha, mas, assim, eu estou querendo dizer, se tornar uma pessoa, se tornar uma pessoa mais concentrada, por exemplo, eu já tinha esquecido que eu tinha que segurar o microfone, né, então, isso é melhorar. Então, eu sempre quero acreditar nisso, então, eu quero acreditar, talvez isso seja uma justificativa ruim, porque eu também vim dessa mesma escola, o Paulo veio dessa mesma escola, vocês que estão aqui vieram dessa mesma escola, mas eu quero acreditar que essas pessoas que ainda resistem a uma escola pautada no sócio emocional, é uma pessoa que é por causa da formação dela, né, ela estudou daquela forma, ela estudou, que eu digo, ela passou pelo período de escolaridade daquela forma, ela fez uma formação inicial lá na faculdade, que é daquela forma, e é por isso que a BNCC, ela traz a obrigatoriedade, esse ano vai ter que todos os municípios fazerem as conferências municipais, né, avaliando o seu plano nacional de educação, que ano que vem tem CONAI, Deus queira, né, está programado para ter no final do ano de 2022, mas o que que tem que avaliar das metas do plano nacional de educação? Se está tendo formação continuada, porque essa formação continuada é para mostrar para o professor assim, tudo bem, professor, você formou numa escola tecnicista, o recreio era um banho de sol mesmo, a delegacia de ensino, né, a superintendência era chamada delegacia de ensino, o componente curricular de português e matemática era chamado de disciplina, você trabalhava com uma grade curricular, então o sinal era esse trem de polícia aí que o Paulo falou, tudo era categorizado dentro de uma lógica cadeia. Agora não é mais. Agora nós temos a BNCC que ampara os currículos que são socioemocional. Então quando a gente fala de metodologia ativa, não é uma coisa só de dinâmica, embora as dinâmicas são muito boas, é porque a metodologia ativa é um método ativo, a gente vai vir aqui para a definição, a gente só está aqui ainda no que não é, né, a metodologia ativa então, ela vai nos ajudar a preparar as nossas aulas de forma que não só o recreio e a educação física seja maravilhosa a aula, mas que todas as aulas sejam, quer seja de matemática, quer seja de português, quer seja de história, então a metodologia ativa, que são várias, elas, o professor, ele vai ter a oportunidade de identificar a melhor metodologia ativa focada no potencial do aluno. Olha como é que é, é massa isso. A metodologia ativa não é, ah, Marli, fala para mim qual que é a metodologia melhor, o Paulo, fala qual que é a metodologia ativa melhor. Não, não é. Não é. É que, por exemplo, se eu domino e os meus alunos têm computador, joga, não sei o quê, têm habilidade com isso, isso e isso, a metodologia gamificação é maravilhosa. Mas vamos imaginar que os meus alunos, eles não têm esse contato com o jogo, mas a maioria dos pais daqueles alunos trabalha com artesanato. Se trabalha com artesanato, então a metodologia ativa, é, é, maker, como é que é? Cultura maker, que é mãos à massa lá, é, talvez seja mais adequada para esse aluno. E por aí vai. Ou então, a que eu mais gosto, gente, as duas que eu mais gosto, eu vou falar quais que eu mais gosto, se é possível, né? Quais que são as que eu mais gosto. É, é, a metodologia ativa, é, aprendizagem baseada em projetos, é a que eu mais gosto. E a aprendizagem, baseada em problema. Aí é muito legal isso. Ou então, por exemplo, ah, e o problema daqui é esse. problema, aprendizagem baseada em problema. Eu pego esse problema, eu destrincho esse problema, eu vejo as potencialidades, percebam como que eu estou desenvolvendo a metodologia ativa? Eu vou perceber as potencialidades dos meus alunos, para depois eu escolher a metodologia ativa. Ah, esse trem está muito chato, né, Paulo? Tuf, 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 tuf. As metodologias ativas, então, não são escolhidas aleatórias. E o que é interessante é assim, né? Nós estamos no... O patrono da educação no nosso país é Paulo Freire, né? Tentaram tirá-lo de lá, mas não deu certo, é óbvio. O cidadão, ele é um dos autores mais lidos, né, no mundo, mais pesquisados do mundo. Tem até um negócio interessante, né, que acho que fala de Harvard, né, que não foi? Paulo Freire não estudou em Harvard. Harvard estudou em Harvard. Harvard estudou em Harvard. Adoro. E aí a gente chega em escolas, tem até escola com o nome de Paulo Freire, interessante, chega em escola a ver murais, com frases de Paulo Freire, aí vai ter um evento, uma comemoração de uma data, enfim, aí a lembrancinha tem uma frase de Paulo Freire. Meu, mas não sai disso, porque, assim, o que você está nos dizendo, Marley? Tem que ser contextualizado, ponto. Meu, qual que é o sucesso da metodologia de Paulo Freire? Contextualização. Contextualização. Quando ele foi lá em Angicos, em 1963, com 40 horas ele conseguiu lá alfabetizar 300 adultos, por quê? Contextualizado. E a BNCC traz isso para nós claríssimo, o RICLOS Referências traz para nós claríssimos, legislações anteriores, sejam lá DCNs, PCNs, essa coisa toda, falava de contextualização, e nós insistimos em não contextualizar determinadas coisas dentro das escolas. Então, Cleusa coloca aqui, a turma vai voltar a destruir psicologicamente, metodologia ativa é uma forma de manter os alunos na escola. Olha, isso é contextualização. É. Estamos saindo, nós estamos no meio de um processo pandêmico, onde já se tem a volta das aulas, o desafio está só chegando, e às vezes a gente sabe que tem gente que não vai abordar coronavírus, não vai abordar pandemia, não vai escutar, não vai trabalhar luto, quer dizer, descontextualizado. E aí a Ana Paula coloca aqui, é importante conhecer bem o nosso território. É básico, é básico, é básico, você vai, é básico. Esses dias tinha um deputado, gente, tinha um deputado lá na Assembleia, lá na Câmara, lá dos deputados, falando que o Mato Grosso faz parte da região sudeste. Então, você vê, você vê o estrago, que é a falta de contextualização das coisas no nosso país, de conhecimento do território, como a Ana Paula está colocando aí, de leitura do ambiente, como Cleusa colocou, do entendimento. Então, isso tudo faz parte de um processo de metodologia ativa, para a escolha de qual aplicar, a forma como ela será aplicada, porque é pedagógico, tudo é intencionalidade, não é, Marley? Tudo é intencionalidade pedagógica. Você não vai lá pinçar um trem aleatório e aplicar de qualquer forma, e, como muita gente aí, criticou vários métodos, mas ia lá e lia a introdução do método, não entendia ainda. Ele completamente ia falar esse método aí, construtivismo, por exemplo, que é algo contextualizado. Ah, isso não dá certo. Isso é bobeira. Mas aplicou de forma errônea. Ou foi lá e leu só a capa do livro de Paulo Freire, professor Cintia, não. Aí pronto, não pode falar mais isso. Não leu nenhum livro. Não sabe nem que é da década de 60, não é? Não sabe nem que é da década de 60, o contexto histórico, quando foi produzido. Necessário, não é? É, sabe? Então, assim, essas páginas que a gente tem, me perdoem a palavra, tá? Mas esse amadorismo, essa coisa rasa, nós temos que dar o passo adiante, nós temos que se jogar para dentro do que foi colocado para nós, na BNCC e nos currículos, porque senão nós vamos perder isso daí, né? Se a gente não entender, não estudar, não começar a pôr em prática, a educação padrão FIFA que a gente falou que queria, ela veio teoricamente, e na prática não vai acontecer, porque tem gente ainda, a gente se depara com o município que ainda tem que ir, os gestores lá, a coordenação pedagógica, tem que convencer o professor de entrar no que está exigido na legislação, né? Então, nós temos que, como diz, né? Passar sim para frente, né? Passar sim para frente. É porque isso que você está falando aconteceu também com a BNCC, tem acontecido. Tem gente que não leu a BNCC e fala, ah, e a BNCC tem uma lista engessando do que eu tenho que ensinar. A lista não é do que eu tenho que ensinar. A lista tem as habilidades que o aluno precisa alcançar. Como que eu vou trabalhar? É outros 500. Aí nós vamos trabalhar no como. É, você tem autonomia. Você tem autonomia. Ninguém tipo toda a sua autonomia. É você que tem que entender que agora é a hora. Porque se você tem lá milhares, gente, são milhares de habilidades, como é que tu vai falar? Que tiraram sua autonomia. Se você tem milhares de habilidades de habilidades para pôr em prática. Não sabe? É assim. Uai, é o tremendo. E que ali, né? E que ali você precisa contextualizar com o aluno. Então, assim, gente. Mas, enfim, vamos voltar aqui porque a gente vai... Por que a gente precisa contextualizar? Filosófica inicial, né? O Kalígia News, a Isabel, desse jeitinho. É, desse tipinho mesmo. É, desse tipinho. Vamos fazer, mas. Vamos pegar um trem para fazer. Pô de Deus. A professora Daniela falou ali também. Exatamente. Porque é isso, né, gente? A questão é... A gente está aqui toda quarta-feira picando assuntos. Picando. Para uma nova educação que está pautada na BNCC, que de novo não tem nada, né? Só agora é lei. Porque antes já estava escrito nos outros documentos. Mas como o José Pacheco fala, gente, a gente racha os bicos de rir aqui dos títulos. Educação para o futuro. A Conai do ano que vem, de outubro de 2022, é a educação para o futuro. Que futuro? O futuro é hoje, gente. A saúde mental que eu preciso é hoje. Eu não posso deixar para amanhã. Se eu deixar para amanhã, eu morro, né? A educação não é para o futuro, é hoje. 2022, que nós vamos ter exata noção é do tamanho da bagaça. É, assim, aí é igual eu falo com vocês. É, é igual eu falo com vocês. A gente fala, mas a gente também contextualiza, né? A gente entende que quando se coloca um título Educação para o futuro, é porque está valorizando que a educação, ela determina o futuro. Valorizando entre aspas. Mas a ideia é essa. Só que a ideia é muito legal. Só que você não tem educação do futuro se você não investe hoje, se você não qualifica hoje, se você não põe todo mundo com qualidade na escola hoje. É hoje. O que eu posso fazer hoje? É igual, é igual, isso aí, esse negócio que você está falando, mas é muito interessante. É igual assim, né? os países em desenvolvimento. Meu, tem país que está, tem país que está em desenvolvimento, tem um século. Igual a gente aqui. O Brasil é um país em desenvolvimento. Pelo amor de Deus, chega. Beleza. Vamos para o passo seguinte, que é viver, é um desenvolvimento efetivo. A mesma coisa estranha, o trem para o futuro. tem futuro mesmo. O trem é agora, não é, cara? Se não fizer agora, não tem futuro. Então, como educação para o futuro, então, daqui a 10 anos, eu penso nesse trem, como é que vai ser. É, tem, assim, não sei se vocês já ouviram, mas eu e o Paulo já passamos em mais de muitas cidades, e muitos profissionais, presencialmente, agora virtualmente. Mas já aconteceu, já aconteceu, e eu tenho esse hábito, né, gente? Eu tenho o hábito do papel, vocês sabem disso? Vou ser carregada de papel. E se não tinha produção de livro, até antes da gente produzir, e até hoje, com livro, eu tenho sempre um papel para dar a alguém. Aí eu estou, olha isso aqui, sabe quando você pega uma pastinha lá da formação continuada, e entrega, olha aqui, aí nós já tivemos professor que fez assim com a gente, ih, não precisa nem me entregar, que eu não vou nem ler, só falta três anos para eu aposentar. Aí dá vontade, dá um murrão na cara, que a gente defende professor, a gente ama professor, mas tem professor que fala isso, né? Então, assim, não é muita gente, mas tem, né? E é por isso que eu falo que os bons precisam se posicionar, porque se a gente não vê pessoas comprometidas com a educação hoje, a gente vai deixando esse povo que pensa, a educação é para o futuro, eu daqui três anos eu vou aposentar mesmo? Então, e tem gente o contrário, que até aposentado contribui com a educação. Então, assim, é muito importante pensar nas estratégias de uma educação hoje, é hoje, porque como Cleusa falou ali no comentário, o aluno que vem completamente arrasado pelo que passou, quando ele chega na escola e ele não é acolhido, olha, a Genilza colocou, tem muita gente assim, Marli, eu sei, vocês conhecem, né? misericórdia, é assim mesmo, Isabel. Então, e a gente já viu isso, sabe, gente? Pessoalmente também, vocês eu sei que vê direto, porque vocês convivem. Aí, sabe o que que eu falo? Eu falo assim, se essa pessoa comporta dessa forma com a gente, quer visita, ela é o demônio quando não tem visita, porque quando tem visita faz de conta que a pessoa, né? Ela trata bem, mas quando não é visita, como que ela trata os colegas de trabalho? Como que ela trata um diretor, um pedagogo, um secretário de educação, que chega lá com uma possibilidade de vamos fazer uma metodologia ativa? Aí o cara, metodologia ativa? Tem gente que faz piadinha pra isso, né? E o que que é, de fato, a metodologia ativa? Porque até agora a gente falou o que que não é, né? Mas o que que é, de fato, a metodologia ativa? Primeiro, só pelo nome, Paulo já até disse aí, né? Ativa. Agora, a metodologia ativa, pra ela ser metodologia ativa, ela precisa ter como principal característica, como ponto de partida, principal característica, o protagonismo do aluno. Que é quando o aluno, ele se sente responsável e comprometido pela aprendizagem dele. Percebam, responsável e comprometido. Então, a gente já viu, por exemplo, a pessoa preparar uma aula maravilhosa, mas a aula maravilhosa é dela. É dela. A música que ela mais gosta, a roupa que ela mais gosta, a estratégia que ela mais gosta, isso não é metodologia, isso é animador. Animador. Desculpa. Entretenimento, não é educação? Entretenimento. Entretenimento. A pessoa vai pra escola pra entreter. Ah, vou lá entreter. Jura que tá entreter nos alunos, né? E os alunos rindo da nossa cara. Porque aluno é aluno, né, gente? Então, pra ser metodologia ativa, e aí a gente vai encontrar várias definições, né? O Paulo é que é o rei das definições aí, se você quiser colocar uma mais completa, Paulo, mas de cabeça, né? É exatamente isso. A metodologia ativa é quando ela vai trazer pra nós a efetiva participação do aluno em que o aluno se comprometa com a aprendizagem. Então, não é só uma ideia boa, não é só uma dinâmica, é quando o aluno faz parte do processo. Assim, não precisa nem de um conceito, não, viu, Marli, de metodologia ativa, porque, assim, é tão... É óbvio, inulante, né, de Nelson Rodrigues, é assim, meu, o nome já diz, metodologia ativa, não é pra pôr o trem pra rodar, pra funcionar, pra ter movimento, pra estar acontecendo, pra estar, sabe, a coisa girando e todo mundo junto. Isso é que é metodologia ativa. é pra chamar a atenção do aluno pro processo de aprendizagem. É pra isso. E aí, você... É só isso, mais nada, mais nada. Tem metodologias ativas que foram desenvolvidas, né, a partir de qual percepção? Aliás, nem percepção, porque percepção é subjetivo. O que que é a metodologia ativa? Foi desenvolvida por quê? Por causa dos interesses dos alunos, não é? Então, é assim, é... Tem que fazer a coisa acontecer, se não fizer a coisa acontecer, fica meio complicado, não é? Mas é... Ah, é isso aí, né, Ana Paula? Tem professores que ainda fazem projetos com base em suas temáticas e gostos, mas que não refletem as necessidades dos alunos. É isso, não é? É isso, é a pessoa que, infelizmente, ela deu uma parada, ela usa um método, uma didática que ela, de repente, usava lá para trás e que, quando eu falo para trás, 20 anos, 25 anos, e, de repente, naquele momento foi bem sucedida, mas a educação, você está mexendo com gente, gente está mudando, a sociedade está mudando, mas a gente tem que mudar as nossas práticas, né? O negócio é bem... É bem simples de entender. E flexível. Daí a contextualização. Se tudo à nossa volta está mudando, nós não vamos mudar a nossa prática. É um negócio meio irracional, né? É de pouca efetividade. Então, tem que fazer a coisa, a coisa acontecer, senão é complicado. É, é bem Bauman mesmo, quando fala dessa coisa das relações líquidas, a escola precisa perceber como que está o desenrolar daquele aluno sob a perspectiva de potencial e não sob a perspectiva de dificuldade, né? Então, por exemplo, quando a Ana Paula, por exemplo, citou ali, nossa, a gente já fez isso demais. Nossa, tem esse projeto maravilhoso. O projeto é com base em quê? Em nada. Se for um projeto com base num problema para resolver, é lindo. aí ele é lindo. Por quê, né? Você pegou aquele problema, porque qual que é a ideia da metodologia ativa? Para quê? Né? Se a gente falou primeiro o que ela não é, se a gente falou qual que é a definição, e se a gente falou, agora a gente precisa falar para quê? Para quê que é essa metodologia ativa? Essa metodologia ativa, vocês devem ter ouvido a gente falar essa frase o tempo inteiro, né? para o aluno adquirir habilidades e competências para resolver os problemas da vida cotidiana. Quando a gente está dando aula gravada, então, ou nos vídeos que a gente posta, sempre tem essa frase. Para resolver os problemas da vida cotidiana. Para quê que serve a escola? Para ajudar os alunos a adquirir habilidade e competência para resolver os problemas da vida cotidiana. Ponto. Se a gente aprendeu isso, então, por exemplo, o aluno sai da escola, o aluno sai da escola, hoje você estava comentando sobre isso e sempre você fala e dá outros exemplos, né? O aluno sai da escola e ele vai trabalhar no caixa do supermercado, da farmácia, não sei o quê, ele não sabe dar o troco. É um problema para ele. Porque quando ele, só para completar esse raciocínio do para quê, quando ele, por exemplo, atrelado a essa questão de habilidade e competência. Porque, assim, o aluno, o funcionário lá da farmácia ou do supermercado, ele vai usar a calculadora muito mesmo. Todo mundo usa. Só que vamos imaginar uma coisa. Uma coisa é eu só saber fazer conta na calculadora e a outra é eu ter a opção de usar a calculadora. É esse o exemplo. Porque vamos supor que eu não sei fazer conta na calculadora, sem calculadora, de jeito nenhum. Se eu for para uma entrevista de emprego, a pessoa que está me vendo naquela contratação, se ela perceber que eu não tenho o raciocínio lógico para dar o troco, ela me dispensa. mesmo sabendo que depois eu vou usar a calculadora e tudo bem. Mas a gente precisa estar atento a isso. A gente tem que dar aula através de metodologias ativas ou elaborar projetos ou fazer qualquer coisa que seja com o objetivo do aluno despertar esse potencial dele para que ele tenha habilidade e competência para resolver problema básico da vida. não é problema algébrico ali para sempre. Você vê, troco, para a gente ter uma ideia do tanto que o trem está raso e a gente não percebe. Troco é uma operação de subtração. De subtração. Agora perceba, uma operação de subtração e falta o raciocínio lógico para compreender uma operação de subtração que é básico. Você tem 100%, você tira tanto de 100%, sobra quanto? Aí já estou falando até de porcentagem. Então, assim, que também dentro da matemática é o básico também. Quem é matemático aí sabe, isso é básico. Subtração, porcentagem, são coisas assim, são conceitos básicos matemáticos, conhecimentos básicos matemáticos, aliás. Então, assim, é esse passo seguinte que a gente tem que ir. Porque quando a gente acha normal você encontrar uma pessoa que te atende no estabelecimento e pega a calculadora para fazer uma conta, não estou falando aquelas contas que deu 33 e 65, não, estou falando conta básica. Até 18, para 20? De 18 para 20, até 18 para 20. De 18 para 20, pega a calculadora. Então, assim, a gente tem que evoluir. Nós não podemos mais ser o país em desenvolvimento, a gente tem que desenvolver. E esse desenvolvimento passa pela educação. Então, se a gente não desenvolver a educação, e agora as ferramentas estão aí para nós, é só pegar e fazer, porque não tem muito que... Não é, Marli? Não tem. Está aí, é pegar e fazer. É. Mas já está pronto, já está tudo pronto, não tem mais, tem que pegar e fazer. Então, vamos adiante, né? Porque, assim, quando a gente fala pegar e fazer, é porque, assim, as metodologias ativas, elas vão servir para a gente, para ajudar a escola, servir para resolver esses problemas da vida cotidiana, e também para a formação integral do sujeito, que é outra proposição da BNCC, a formação integral do sujeito. A formação integral do sujeito, não é só ela saber. A Cleusa colocou ali uma coisa que eu amo, Cleusa. Aquele professor, por exemplo, que ele fala assim, não é só professor não, tem gente em geral que fala assim, eu não preciso de formação continuada, não, porque eu tenho muitos anos de profissão. Gente, eu não preciso saber colocar metodologias passando aqui não, ó, tá vendo? Mas eu tô vibrando que eu acabei de aprender. Enquanto a gente tá conversando aqui, vou tirar. Tirei. Vocês viram que tava passando metodologias ativas aqui? Acabei de descobrir. Eu tenho uma puta experiência. Eu tenho uma experiência gigante com formação continuada. Uma baita experiência. Uma baita experiência com formação continuada, mas eu não sabia formação continuada através das tecnologias. Eu tô aprendendo hoje, né? Eu tô aprendendo hoje. Eu não sabia colocar essa marquinha aqui, ó. Tá aqui agora, ó. A marca do nosso programa. Nós temos um programa de educação psicossocial motora alfabetizadora, né? Aqui a gente mudou pra cor de rosa. A gente pode pôr a cor que a gente quiser. A gente pode fazer isso aqui e ficar perto e ficar longe. E eu posso ficar maior do que o Paulo. Ainda não sei colocar o Paulo maior do que eu. Eu tô maior do que eu sei em todos, Paulo. Vou aprender. Então, olha que coisa... Escutou não, Bia? Não falei nada de coisa de... de pi, é pi, é pi. Pi de pi de matemática, tá? Então, o que que acontece? Não são os anos que eu tenho de experiência. São as experiências que eu vou adquirir em cada ano. Se a sujeita tá lá há 30 anos na educação e ela não muda ou o sujeito, ela não traz uma ideia nova que experiência que ela tem. ela tem experiência de quantidade de ano. Mas não tem experiências. Nós estamos aprendendo o tempo inteiro como a Franciele colocou ali. Estamos aprendendo o tempo inteiro. Eu fico o tempo inteiro conversando com essas plantas. Onde que elas gostam? Onde que elas não gostam de ficar? Percebi que a outra que tava aqui começou a queimar as folhinhas, tirei, levei ela pra lá. Ela já tá... A planta tá conversando comigo, gente. A planta. A planta tá conversando comigo. Ela tá me ensinando. Como que uma formação continuada com pessoas que estudaram... Nossa... Olha, é como o Paulo falou. A gente diverte trabalhando ou estudando. São as duas coisas. Né? A gente termina aqui... A gente termina aqui com vocês e aí a gente tem coisa agendada aqui pra assistir de outras pessoas que vão nos ensinar pra gente ensinar vocês. E vocês também nos ensinam o tempo inteiro. E os alunos quando voltarem vão nos ensinar. Então, pra que que serve a metodologia ativa? Pra gente conversar. Conversar. Não é só o professor falar. É a gente conversar. Né? Vocês percebem que a gente fica tentando ver os comentários de vocês tem horas que a gente deixa passar porque não vê. Né? Ou que a gente empolga na fala aqui ou que sobe rápido e a gente não consegue ver. Né? Mas a gente fica tentando interagir com vocês porque é uma prosa. Né? E o que que na BNCC fala sobre a metodologia ativa? Uma das questões, né? Porque tem várias colocações sobre as metodologias ativas que, por exemplo, na formação continuada, nós temos que usar o conceito da homologia de processos. O que que é a homologia de processos? É a gente fazer com o adulto o que a gente deseja que o adulto vá fazer com a criança ou com o aluno, né? Vamos imaginar que vocês aqui estivessem numa sala de aula com a gente. Então, qual que seria a melhor forma de trabalhar com vocês? Lendo comentário por comentário e inserindo o tema metodologia ativa no comentário e não naquilo que nós queremos apresentar pra vocês. É diferente? Né? Por exemplo, o Paulo falou ali Ah, pesquisem aí no YouTube. Aí eu fui lá e tentei pesquisar aqui ao vivo, deu certo. Para quando a gente, vocês, por exemplo, se fossem nossa sala de aula, vocês lá na sala de aula, o menino falar com vocês assim Ô professora, eu vi isso e isso e isso na internet. Aí, o que a gente tem que fazer? Nossa, então vamos ver aqui. Pega o celular ou o computador. Vamos ver se isso passa no crivo do fake news. Será que isso é verdade? Ao invés da gente falar com o menino assim, deixa de bobagem? Isso é mentira? Não fica olhando essas coisas de internet, não, porque a internet é só mentirada, é só fake news. Afastou o aluno. Fala, vamos pesquisar junto. Ou então o aluno fala, ô professora, você sabia que... E a gente não sabe. Porque o aluno faz isso com a gente. Por que a gente não pode dizer assim? Isso é formação integral do sujeito. Mostrar para o aluno que a gente, professor, também é um sujeito. Está chato seu aluno aí. Está chato? É, beleza. Então, aí a gente vai e diz assim, mas eu tinha um conceito diferente. Será que tem outro autor que trouxe esse conceito diferente? Será que alguém... Tudo bem. Isso não é fragilidade. Isso é mundo líquido. que tem informações o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Hoje, eu liguei a televisão ali, fui mexer, estava num canal de igreja lá, parecia até que era minha mãe assistindo. E o cara estava falando sobre o que a gente trabalha, que é neuroplasticidade. Falando que o axônio para ele buscar as conexões ideais para produzir a serotonina e a dopamina é através dos esportes. Eu falei, cara, esse cara é maravilhoso, porque a gente fala isso, né, com os professores das crianças, que é através da brincadeira, né, que é o movimento da psicomotricidade. Com os jovens, a gente já, com os professores de jovem, a gente já vai falar através das metodologias ativas que desperte o movimento, né, que desperte essa coisa atrativa que é o movimento. Não ficar só sentado olhando para a nuca do coleguinha, né, na igreja. O médico falando no canal da igreja para os idosos lá que precisa movimentar, porque quando a gente movimenta, a gente conecta neurônios, faz sinapse e retoma aquilo que a gente tinha esquecido. Pensa, né? Então, a gente precisa, como a Ana Paula falou ali, a homologia de processos, ela vai nos remeter à empatia, à humildade pedagógica, que é um outro termo que eu gosto demais, demais, né? Ensinar e aprender, o Isabel falando ali, né? Isabel também colocou, sempre digo aos meus alunos, vamos ouvir todos e tudo, mas observar o óbvio e necessário, né? Tanto serve ali o é necessário e o i necessário também serve, e os dois se aplicam, né? Porque a gente precisa fazer isso. O que que é necessário a gente apropriar ali, né? E o óbvio também é necessário, porque nesses tempos a gente tá tendo que falar coisas óbvias, né, gente? É até absurdo, mas a gente tá tendo que falar. Mas é isso, né, Paulo? Ah, tá, e de onde que veio pra gente encerrar a conta aqui e passar a régua? De onde que veio essa ideia? Eu vou ter que colocar ela aqui. Vocês lá aqui do 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 Instagram não vão ver, mas com certeza vocês já viram. É, mas com certeza todo mundo já viu essa imagem aqui. Às vezes, as pessoas não dão crédito da imagem, né? Apareceu aí, Paulo? Apareceu. Beleza. Às vezes, as pessoas não dão o crédito da imagem. Quando a gente vê, assim, como o cérebro aprende, aí tem uma pirâmide, ou então, várias pessoas fazem de diversas outras formas, né? 10% lendo, 20% escrevendo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo. E assim, você chegou aí, para quem está acompanhando lá, observe ali do lado direito, gente, metodologia de aprendizado passivo. É, é porque eu ia dividir e chegar lá. Até a metade da pirâmide. É porque quem está lá no Instagram não entendeu, vou voltar, né? Então, a pirâmide, ela começa com 10% e termina com 95%. De 10% a 50%, fica mais fácil assim, né? De quem não está vendo. De 10% a 50%, é um método de aprendizado passivo. Então, o que é método de aprendizagem passivo? Ler é um método passivo de aprendizado que me garante 10%. escrever outro método de aprendizado passivo que garante 20%. Observar outro método passivo que me garante 30%. Se eu ver e ouvir, inclusive a gente até fala isso, né? Da possibilidade de trabalhar as leituras multimodais, os textos de multissemiótica, a gente trabalha isso nos cursos. Aumenta a probabilidade de aprender, aumenta umas 50%, gente. Mas fica aí, é onde o Paulo falou. Esses são métodos de aprendizado passivo. Agora, o que é método de aprendizado ativo? Quando eu estou discutindo o assunto, eu e o Paulo ficam aqui discutindo o assunto, né? A gente pega metodologias ativas e fica discutindo com vocês, né? O Paulo até gosta mais de usar a palavra dialogando, mas como a gente está usando a pirâmide de aprendizagem do William Glesser, a gente está falando a palavra discutindo para ser fiel ao estudo, né? Então, quando a gente está aqui discutindo, 70% da aprendizagem. Quando a gente está praticando, Marli e Paulo estão fazendo lives. vocês estão nos dando oportunidade de praticar. Cada dia que nós estamos com vocês, nós estamos estudando. Então, a probabilidade de nós aprendermos com isso é de 80%, né? Aumenta para 80%. Quando a gente está ensinando, passa para 95%, gente. 95% é aprendizagem. Então, eu peguei ali, discutir, praticar e ensinar são método de aprendizado ativo. Então, não é que a ideia, de onde que surgiu essa ideia do... Piorou de novo? Não. Isso é legal também, Marli, que você está falando que se você pegar a taxonomia de Blum, o repórter dos verbos lá, você vai entender que o método de aprendizado passivo você está aqui no pensamento de ordem inferior. Inferior. E os métodos ativos você está no pensamento de ordem superior. Então, aqui é do mais simples para o mais complexo. E o mais complexo exige o quê do cérebro? Ativar neurônios. Ativar. Ativar neurônios. É para isso que é metodologia ativa, né? Exatamente. Então, a Camila dizendo ali, vocês, mas nós somos os ativos. Exatamente, Camila. Exatamente. Essa é a questão. Então, não é que... da mesma forma que as habilidades da BMCC não foram tiradas de, né? Foram tiradas da hierarquia dos verbos da taxonomia de Bloom. Da mesma forma que essas hierarquias, essas habilidades foram tiradas da taxonomia de Bloom, essa ideia de metodologias ativas foi tirada desse estudo de William Glesser. Vocês vão ver isso, gente. Vocês devem ter visto isso um tanto de vez já. Como o cérebro aprende? Aí tem lá de 10% a 95%. Às vezes não dão o crédito, mas é dele, né? É um estudo dele. Ele é um psiquiatra que estudou como que o cérebro tem a maior probabilidade de aprender. Então, deixa eu tirar aqui. Deixa eu sair daqui. Remover. Tirar aqui. Parar a tela para voltar nós dois, né? É isso, gente. Então, o propósito da gente trocar uma ideia com vocês aqui é nessa ordem aí, né? De dizer para vocês assim, as metodologias ativas são várias, né? Existem várias formas de trabalhar, é um conjunto mesmo, mas que deve partir do potencial dos alunos para que a gente possa, então, escolher a melhor metodologia ativa de forma que o aluno seja protagonista. Ele seja protagonista como responsável pelo seu processo de aprendizagem. Isso desde a creche. Quando a criança fala assim lá na creche, tio, o que é semente? E aí você desenvolve um projeto dentro das suas aulas que você já tem ali de meio ambiente e o aluno vai para o pátio e aí ao invés do professor falar assim semente é isso, 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 isso. Aí o menino está lá passivo, vai aprender nada, 10%, 30% ouvindo ali. mas se ele estiver praticando, aí ele vai falar, isso aqui é semente, isso aqui é folha, isso aqui é graveto. Aí ele vai praticar ensinando o coleguinha. quando o coleguinha falar o que que é semente? Aí ele vai passar a mãozinha na mão do menino, vai falar, vai ali que você vai ver um tanto de semente. E aí vai desenvolver o raciocínio que é o que o Paulo falou ali, que não é só aprender, é passar da parte da pirâmide de nível inferior para nível superior. É isso, Paulo. É isso, Exatamente isso. É isso. Resumindo, metodologia ativa é ativa. Ativa. É, porque o nome já diz tudo, não é? É o óbvio. A Isabel falou ali, não é? É, então, é isso. É isso. É isso, Simples assim. É isso, olha, então faça o seguinte. a gente sabe que é desafiador, que nós não fomos formados e tudo mais, mas é uma evolução natural de um processo didático, de um processo pedagógico. Então, quem estudou pedagogia, tem sua didática, está numa escola, está na sala de aula, é um processo natural de você dar passos adiantes para encontrar, se encontrar ali na frente, logo na frente, bem na frente, não pode ser distante, com a nossa realidade legal hoje, não é? Como o Léo colocou, o Léo gostou do cuidado com o que você pede. Então, assim, e é isso, não é, não é, não é, não pedimos educação padrão FIFA lá em 2014, não é, no estádio? Está aí, levamos, então vamos fazer acontecer agora. É, e vocês aqui falaram, é, vamos falar sobre metodologia ativa, foi positivo a noite de hoje? Dessa lógica do Paulo ali, coloquem aí para a gente se foi positivo, olha, a Ana Tereza maravilhosa, olha, a Ana Tereza está ali, que maravilha, hoje é quarta, né, nós vamos ver a Ana Tereza sexta, eu já estou assim, sabe, Ana Tereza, contando os dias com quem eu vou ver, vocês que são maravilhosos, maravilhosos, gente, é, é, isso mesmo, foi top, ó, está subindo aqui, eu estou conseguindo ver alguns, então, beleza, olha, olha, a Cleusa ali, pôs um tanto de maizinho, foi, beleza, positiva e operante, olha, gente, essa aqui não vale a minha irmã, vale sim, sempre está me apoiando aí, quando eu faço três erradas, ela fica, primeiro a puxar minha orelha, então, está certo, Isabel, beleza, ai, gente, mais um dia potente, ai, que massa, gente, bom demais, estamos juntos, Susana, bom demais, nos duas Anas, Ana Tereza, parcerona nossa aí, prazer você estar conosco aqui, bater Ana Tereza, e um forte abraço aí, Ana Paula, está lá na minha terra da garoa, né, vamos que vamos, mas é isso, minha gente, metodologia ativa é fazer acontecer a bacana, graça, é isso, exato, é isso, é isso, é isso, gente, então, tchau pra vocês, olha, sempre positivas as lives, bacana, Camila, a Bia, gostei demais, ai Bia, que bom, lindeza, esses jovens, assim, quando avaliam, a gente fica super feliz, porque jovem, né gente, são esse povo aí, da educação do futuro, já são da educação de agora, ai gente, beleza, da educação do agora, Silvana, boa noite, gente, beijo, até quarta que vem, um forte abraço, brigadão, forte abraço aí, Vanderlane, fiquem todos com Deus aí, tá, ótima semana, até mais, quarta-feira que vem, a gente está junto aqui, para estudar mais um pouco, tá bom, mandem sugestões para nós, pode mandar no WhatsApp, quem tem, ou colocar nos comentários aí, que a gente gosta de ver, e seguir uma lógica do que vocês gostam de conversar com a gente, tá bom, porque o assunto tem demais, né gente, para a gente construir isso aí, que a gente precisa ir contribuindo uns com os outros, né, tchau, tchau então, beijo, encerrando aqui, valeu.